Música Falando em política, qual é o modelo político que você proporia para o Brasil? Nós temos errado bastante no passado recorrendo a modelos políticos estranhos que procedem de povos de uma formação muito diferente da brasileira. O que mais se aproximou de um modelo político conveniente ao Brasil, adaptado ao Brasil, foi realmente um modelo desenvolvido logo depois da independência. A independência brasileira, feita pelo genial José Bonifácio, foi uma independência feita como nenhuma outra do continente americano, na parte latina, pelo menos, do continente americano, uma independência adaptada ao Brasil. Como? Enquanto as outras futuras nações da parte latina da América recorreram ao modelo republicano que, de fato, não correspondia à situação, à realidade desses países, o Brasil, com muito mais realismo, graças a José Bonifácio, recorreu a uma solução monárquica. Essa solução monárquica, considerada por alguns arcaica, era, entretanto, a solução que se projetava mais sobre o futuro brasileiro. E no momento? No momento, à base da nossa própria experiência, experiência brasileira, devemos procurar desenvolver um modelo político adaptado às circunstâncias brasileiras e às circunstâncias internacionais. As circunstâncias internacionais, atualmente, têm que pesar para uma nação como o Brasil, que não é uma superpotência. Nós estamos diante de duas grandes superpotências. Uma com seu imperialismo econômico, outra com seu imperialismo político, dos quais nós temos que nos defender. De modo que, um modelo político brasileiro não pode ser indiferente a estas circunstâncias internacionais. Tem que ser um modelo que dê o máximo de liberdade aos brasileiros e, ao mesmo tempo, defenda esses brasileiros de possíveis agressões sutis até à sua integridade e às suas próprias liberdades. Você diria que o modelo norte-americano serviria para o Brasil ou não? De modo algum. Seria exatamente um modelo a evitar e não a seguir.